E bora falar sobre as prévias da atualização 5.2 do Wired Rift. E galera, aproveitando aqui, eu já peço pra vocês deixarem o like agora na comecinha do vídeo, que vai ajudar muito aqui o canal, vocês não tem noção de como isso tá me ajudando. Então já deixa o likezinho aqui no vídeo, aproveita e também comenta aqui embaixo, Hacks Rift, que parece que vai ficar aí daorinha algumas coisas no Wired Rift. Ou então deixa aí uns três pontinhos, escreve qualquer coisa, faz de dó, deixa o like de dó, bota o comentário de dó, não tem problema, mas me ajuda pra caramba. E aquela coisa, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente, clica em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo, também tem a opção do Valeu Demais, onde o seu comentário fica em destaque, ou se preferirem, achar o pix do canal tá aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Gente, seguinte, vou falar pra vocês, já é minha primeira impressão com relação às prévias da 5.2, achei decepcionante, tudo bem, já conhecia praticamente mais da metade do que foi apresentado ali, que é a parte do Hextech, e até aí tudo bem, é que eu esperava que o Wired fosse trazer mais coisas, tipo, qualidade de vida, melhorias em alguma coisa das ranqueadas, finalmente falar alguma coisa sobre punições e coisa e tal, só que trazer novidades de runas ou alguma outra coisa, mas só que não rolou, ficou aí uma prévia bem enxuta, e praticamente sem nenhum conteúdo que agregue realmente. Mas de qualquer forma, vamos fazer aí uma recapitulação, comentar sobre as novidades que chegam pra atualização. Temos coisas interessantes sim, essas prévias não foram assim, de total chatice, mas basicamente a gente já comentou, já falou aqui do canal, sobre a principal mudança e a principal foco da atualização, que é ali a parte do mapa Hextech. Entretanto, preciso abrir um parênteses aqui e falar pra vocês, a Marte ouviu os feedbacks da galera com relação ao que a gente recebeu durante a atualização das Ilhas das Sombras, então eles vão dar uma segurada em algumas coisinhas. As atualizações temáticas não vão ser tão integradas assim, acredito que a parte de mudar itens, deixar passivas e ativas de itens diferenciadas, que nem aconteceu com os itens de luz e sombra, ou até mesmo mudar alguma coisa muito radicalmente no mapa, ou alguma interação entre mapa, item e o campeão, não vai acontecer mais com tanta frequência. Acho que é isso, eu não sei se eu entendi direito, e a Ratt também deixou meio vago a informação. Mas parece que essa parte de ter atualizações temáticas ainda vai acontecer, porque a 5.2 e a 5.3, pelo jeito, todas serão focadas em Hextech, em Piltover e Zaun praticamente. Então o que podemos esperar é que a atualização 5.2 seja a atualização de Piltover, e talvez a atualização 5.3 traga aí algumas coisas com relação a Zaun, a gente não tem certeza, fica aí a expectativa, e é isso. Voltando pra parte do Hextech, então teremos ali a mudança no mapa com o Sexportal, os dois novos Arautos do Vale praticamente lá, que é o Besourinho e a Torreta Gigante. Pelo que eu vi a galera comentando, o Arauto do Vale que a gente conhece lá do vazio, continuará aparecendo, e vai ter meio que uma rotação, vai ser meio que RNG qual Arauto vai aparecer. Então pode aparecer tanto o Besouro, quanto a Torreta, quanto o Arauto normal mesmo. Pelo que eu entendi, e pelo que vocês comentaram também nos outros vídeos. Se tiver alguma informação errada, aí a culpa é de vocês, vou jogar a bola pra vocês. Também temos a novidade do novo Barão, o Barão Hextech, que ao conquistar o Barão, a gente aciona uma nova função do Barão, que além de buffar todos os Minions, deixar ali todo mundo parrudinho e roxinho, o time que conseguir abater o Barão, ganhará um T-Rex Mecha. E esse T-Rex é basicamente um novo campeão, e ele parece que tá muito divertido. Então eu quero muito ver como é que tá a interação do T-Rex nessa próxima atualização. Sobre isso eu acho que não tem muito mais o que falar não, aí tem também aquelas pacotinhas que caem do céu, e é isso aí. Só isso aí ocupou mais da metade do vídeo das prévias, tá galera? E aí temos alguns novos itens chegando aqui pro Wild Rift, então vou usar a colinha, porque a parte dos itens aí dá uma pegada. Só dividido praticamente um novo item para os lutadores, lá no Loge PC foi um item muito bem aceito, aqui no Wild Rift a gente precisa ver como é que vai ser a interação desse item. Provavelmente vai ser um item muito bom aí pros lutadores, e pelo que deu pra entender ele vai fortalecer tanto ataque básico, quanto crítico, e também fortalecer as curas passivas. E assim, um toque pra vocês, curas passivas, o Warwick acabou de receber um buffzinho muito legal aí, que pode interagir muito bem com o céu dividido, tá galera? Tem também mais dois, não, mais três itens pra lutadores, então seguindo a sequência aqui temos o Eclipse, que também é um item muito bom aí pra lutadores, não só pra lutadores, alguns, acho que o Atiradores também consegue, acho que a Vayne consegue utilizar o Eclipse, não tenho certeza, não lembro se a Zaya também chegou a utilizar em algum momento da vida dela, e o Eclipse é um item muito bom pra causar muito dano. A Hidra Raivosa também é a nova Hidra que chega aqui pro Wild Rift, basicamente ela também é um item muito bom para lutadores, ele vai ser um item que vai ajudar os lutadores a baterem ali em área, e causa dano. E por último temos um item novo aqui pro Wild Rift, que é o Projetor Psico, e basicamente ele também é um item muito bom para os lutadores utilizarem, e suportes, alguns suportes, principalmente suportes tanques, podem se beneficiar aí desse novo item, que parece que ele vai ser um item pra dar vida, muita vida, e muito sustento, então você vai conseguir sobreviver muito mais, e tem um acréscimo, parece que esse item vai te ajudar muito contra os campeões ao alcance, então vai ajudar essa galera lutadora aí a sobreviver um pouco mais ao dano dos atiradores. O modo de jogo já comentou que teremos dois novos modos de jogo aqui no Wild Rift, então a gente espera aí novidades de modos Hextech pro Wild Rift. E campeões, temos ali os grandes destaques da atualização, na verdade, acredito que tem um grande destaque nessa atualização. Começando, receberemos a Lissandra, que provavelmente é a primeira campeã a ser lançada durante a atualização 5.2, que é o que a galera tem mais comentado com relação a isso, ela é uma maga de controle, então boa parte do kit da Lissandra é controle de terreno, é controle de mapa, a Lissandra consegue manter ali uma distância muito boa dos seus adversários, e fazer os adversários manterem uma distância muito boa dela, e do time dela durante a fase de luta. Ela é irritante, tá? Ela irrita muito, você vai lá tentar finalizar a Lissandra, ela se ulta, recupera muita vida, e mata todo mundo que tá no caminho dela. É isso que a Lissandra faz, pelo menos é isso que ela faz no PC, aqui no Iron Drift, provavelmente ela vai fazer a mesma coisa. Depois temos... Galera, se vocês não ficaram empolgados com aquela apresentação no Mordekaiser, não sei vocês, eu me impressionei, e olha que eu sou meio ADC, eu deveria ficar com muito medo do Mordekaiser, inclusive tenho medo do Mordekaiser, não chegue perto de mim. Deu pra ver que a Vaet, pelo jeito, conseguiu integrar muito bem o Reino da Morte aqui no Iron Drift, espero que não debogue com o Silas no futuro, e que o Viego não estraiga as coisas por enquanto, mas o que eu vi ali do Reino da Morte, gente, eu achei muito bom, então temos a Ultimate do Mordekaiser, acredito que funcional, e não com tantos bugs, tipo o Viego da vida. E por último temos o Milho, que é um suporte fadinha, então temos ali um suporte encantador, pro pool da galera suporte, o Milho. Assim, não me chamou tanta atenção a apresentação dele ali, durante as prévias. Só que assim, conhecendo o Milho, temos algumas coisas para falar sobre esse molequinho. Primeiro, ele é um campeão de sustento muito bom, o Milho, ele realmente protege muito o ADC, e é aquela coisa, o Milho, se a Riot trouxe tudo do kit dele, tem uma interação no Milho, que é uma das habilidades dele, que solta uma bolinha no atirador, e o atirador ganha um pouquinho a mais de alcance, então a Caitlyn, que já é um monstro à distância, ela vai virar um monstro muito maior do que ela já é. E a Vane, que é a coisa mais irritante que existe no mundo, ela vai ser muito mais irritante. Então, o Milho, ele consegue agregar muito ali pro atirador. Então o atirador, ele vai gostar muito do Milho. Não é que o todo mundo funciona, tá? Alguns campeões que não funcionam bem com suportes fada, vão continuar não funcionando muito bem com suportes fada. Os ADCs que amam suportes fadinha, vão adorar bastante. E gente, se você quer realmente que o seu ADC ganhe a rota, o Milho vai ganhar a rota. Não tem como. O Milho, ele vai ser insuportável. Ele vai manter o time inimigo distante do seu atirador, ele vai se manter distante do time inimigo, porque chegar no Milho é praticamente impossível. E durante as lutas, durante a teamfight, gente, se você tem um assassino e não quer que ele morra, o seu assassino não vai morrer, o seu atirador não vai morrer, controle de grupo não existe, porque a ultimate do Milho tira controle de grupo. Então, gente, o Milho, ele é maravilhoso, tá? O Milho é o maior buff que uma ADC pode receber na vida. Continuando com o campeão, nós temos dois novos reworks, então a Kayle vai receber um rework, acredito que, pelo que eu entendi direito, a ultimate da Kayle meio que vai ficar tipo a ultimate da Janna, onde ela não vai precisar ficar parada enquanto canaliza a ultimate. E o Rengar, pelo que a Riot comentou ali por cima, terá uma grande mudança no kit inteiro do Rengar. E agora começamos com a parte que todo mundo gosta, skins. Então, teremos novas skins para o Passio Ayad, onde teremos o Amumu Miojo, o Amumu Miojo Picante, e a skin do mini Passio Ayad é o Hakan Sabugueiro. Dessa vez, a Zaya ficou de fora. A nova skin gloriosa é para a Michelle, então teremos Michelle Gloriosa. Sim, gente, se você não sabe que o nome do Ziggs é Michelle, então tá descobrindo agora, o nome do Ziggs é Michelle. Um dia eu explico o porquê do Michelle. E aí temos as novas coleções, e falando sobre novas coleções, temos vazamentos das novas coleções. Então a gente já sabe que teremos novas skins Rosa de Cristal, e temos aqui o elenco todo da Rosa de Cristal, então teremos skin nova, para a Kai'Sa, para a Ashe, sim, essa aqui é a Ashe, eu demorei um pouquinho, fiquei na dúvida de quem que era, caí no bait da Mulher League of Legends, só que a Kai se entregou quem ela era. Aí temos skins para a Yumi, e gente, eu não imaginava que a Yumi pudesse combinar com a Rosa de Cristal, e ela combina. É um gato, né gente? Continuando no elenco maravilhoso da Rosa de Cristal, temos Viego e Vladimir. Gente, eu lembro de falar muito bem para vocês, que assim, quando a gente não sabia qual era o skin do Viego, que chegaria com o Viego, eu falava assim, o Viego pode chegar com a Rosa de Cristal, e combina muito com o Viego. A White sabe, né? Sabe ouvir a galera. Então, gente, Viego Rosa de Cristal. E se tudo der certo no planejamento, pode ser que essa aqui seja a primeira coleção Rosa de Cristal completa que eu pegue. E temos também aqui a nova edição da Lux Rosa de Cristal, então ela vai ganhar um Chroma Mítico, uma skin de prestígio, alguma coisa assim, mas é caro. Aí, como toda Rosa de Cristal, aqui a gente já sabe o padrão Rosa de Cristal, né? Gatiazinho. E se for seguir o padrão do último aí, gatiazinho bem caro. Depois temos uma nova coleção de Guardiãs Estelares, então estamos recebendo skins que ainda não chegaram aqui no Wild Rift de Guardiãs Estelares. O Wild Rift está seguindo ano após ano lançando Guardiãs Estelares, não sei se teremos novas Guardiãs no League PC, senão isso aqui vai ser o segundo ano que o League PC não tem Guardiãs Estelares. Com certeza eles vão dar um jeito, nem que seja para criar uma nova edição pijaminha de alguma Guardiã Estelares, então, pelo menos aqui no Wild Rift receberemos uma nova coleção Guardiãs, com a Call of Duty dos Tix, Sindra e Sindra de Prestígio. E da coleção Pulsefire, temos o Milho Pulsefire aqui, gente. Essa miniatura aqui do Milho, essa apresentação do Milho, o que eu tenho para dizer é, esse aqui é o filho do Lucian. Não tem como falar que não é a cara do Lucian, tá, gente? É o mini Lucian Pulsefire. E temos o skin Pulsefire da Riven, que eu jurava que já tinha aqui no Wild Rift. Depois, assim, e esperávamos receber contos de fadas, e caímos no parque da Disney. É isso que aconteceu, tá? Nessa coleção nova aqui do Party Garden, sei lá, da festinha animada. Mas, que do parque temático da Disney, do Wild Rift, tá, gente? E o Malphite, que estava todo mundo falando aí que ele podia ganhar a Esquidenária, pelo jeito ele não vai ganhar a Esquidenária, porque ele vai ganhar aqui uma variante mítica, eu acho. E temos as outras quatro skins, com a Serafine. E aí, ainda tem a chance dessa Serafine ser lendária. Tem a chance. Chuto que a lendária da coleção é o Garen. E aí, teremos a skin nova para a Alessandra, que tá bem bonita essa skin da Alessandra, e para a Tristana. Fora isso, também temos novas skins da Congregação da Bruxa. Finalmente, a mãe das bruxas chegará aqui no nosso Rift. Então, teremos a skin da Morgana, Congregação das Bruxas, da Nila, que tá bem bonitinha. E, por último, mas nem por isso menos importante, teremos a skin do Mordekaiser, que ri Mordekaiser, Old God, aqui pra gente no Rift. Galera, é só isso que tem nessa atualização? E eu acredito que não. Eu acredito que, quando chegar a Pet Note da 5.2, receberemos muito mais coisas, muito mais novidade. Geralmente, a Pet Note da atualização nova, ela é gigantesca. Então, eu vou ficar de olho, vou esperar chegar a Pet Note e tentar trazer pra vocês aí as partes que realmente interessam. Porque, de resto, aqui a gente já viu muita coisa e muita coisa repetida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like para tirar os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais e o próximo está aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima e tchau.